O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite dessa terça-feira, 6 de setembro, os moradores do bairro Pontal ficaram mais de 4 horas sem energia elétrica. Por volta das 5 horas da tarde, a queda de um poste resultou em um apagão em toda a cidade. Aproximadamente 30 minutos após a queda de energia, a CE reestabeleceu o fornecimento em parte do município. Mas às 9 da noite, os moradores do bairro Pontal continuavam sem energia. Segundo informação de funcionários que estavam trabalhando no conserto do problema, a queda do poste causou a queima de um transformador e o rompimento de cabos, e teria sido motivada por rajadas de vento. Nenhum incidente foi registrado durante o trabalho.